Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no meu canal, nesse quadro E Agora Pastor? A cada semana eu publico um vídeo desse respondendo algumas perguntas que me chegam aqui através do meu Instagram. E se você quer fazer a sua pergunta, alguma dúvida que você tenha da Bíblia, você pode mandar a pergunta pelo meu direct no Instagram. O meu Instagram é prarilton, tá bem? Aproveita para me seguir lá também nessa rede social, tá ok? E não deixe de se inscrever no canal aqui, deixar o seu like, ativar o sininho para você estar acompanhando todas as novidades que a gente publica ao longo da semana, tá ok? Vamos então às perguntas que chegaram para nós essa semana, foram várias. Eu separei aqui apenas algumas para nós respondermos e a primeira delas que chega é a da Wagner Cunha Silva, o Wagner Cunha Silva. Boa tarde, pastor, eu sou um aprendiz da palavra de Deus e tenho muitas dúvidas, mas tenho uma em destaque que não me quer calar ou não quer se calar. Se Deus escreveu os dez mandamentos como lá no monte para Moisés com todas as tuas leis, por que então homens podiam ter mais de uma mulher como Salomão? Não seria adultério? O Senhor poderia me tirar essa dúvida? Desde já agradeço. Ok, Wagner, Wagner, muito obrigado por sua pergunta. De fato, a sua pergunta é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? A dúvida que muitas pessoas têm. Por que que nós temos vários exemplos de homens polígamos na Bíblia? Você perguntou aqui, mencionou o exemplo de Salomão, né? Mas você tinha, por exemplo, o caso também de Abraão, né? Que também teve mais de uma esposa. Você tem também o caso de Davi, que também passou pelo mesmo problema. Então você tem aí Sansão, um outro que também teve outras esposas. Então, são vários exemplos na Bíblia, inclusive personagens como, por exemplo, Abraão, o pai da fé, né? Mas como entender essa situação? Bom, você mencionou ali, não seria isso adultério? De fato, quando nós vamos para a nossa Bíblia ver aqui, em Êxodo capítulo 20, nós temos aqui os 10 mandamentos e no verso 14 está claro o adultério como sendo um pecado. O que que configura adultério? A relação sexual com outra mulher que não é a minha esposa, é claro. E você mencionou aqui o exemplo de Salomão e eu queria só reforçar o que você disse aqui em 1ª Reis, no capítulo 11, fala a respeito disso, mas olha o que aconteceu com esta poligamia praticada por Salomão. 1ª Reis, capítulo 11, a partir do verso 1, Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estranhas, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para ceguerdes os seus deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor. Agora olha o versículo 3, tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Aqui nós temos um claro exemplo da poligamia praticada por Salomão. Aí eu pergunto para você, ou você perguntou, Wagner, não seria isso adultério? Claro, claro que foi. Era sempre pecado. Agora, quando olhamos para o Antigo Testamento, você vai perceber que Deus nunca aceitou a poligamia, mas ela foi tolerada. Agora, ainda que tolerada, não deixou de arcar estas pessoas com todas as consequências do pecado. Inclusive Salomão, em boa parte da sua vida, ou pelo menos em algum momento, o seu coração se inclinou para outros deuses. O contato com essas mulheres o distanciaram do Deus verdadeiro. Então, Deus não aprovava a poligamia praticada por esses homens da Bíblia. Eles foram responsabilizados pelo pecado, colheram amargas consequências, assim como hoje também a Bíblia é muito clara em ensinar de que Deus criou um homem para uma mulher. E quando a gente vai aqui para Gênesis capítulo 2, verso 22, isso fica muito claro, né? Deus criou Eva para Adão. Um homem, uma mulher. Esse é o plano original de Deus. Deus, tá bem? Muito obrigado, Wagner, pela sua pergunta. Deixa eu ver aqui a próxima que chega. Quem é que pergunta agora? É a Last Name Soares. Acho que tá assim, né? Last Name Soares, talvez. Bom dia, a paz de Deus. Minha mãe me pediu para você, pediu para fazer uma pergunta para você. Ela se chama Ivete. Queria saber se você saberia dizer algo a respeito de uma reconstrução do terceiro templo, pois ela assistiu um vídeo de um irmão da igreja CCB, onde ele afirma que vai ser reconstruído o terceiro templo, onde o Inico vai se assentar no trono de Deus no final dos tempos, referente à passagem que está em 2 Tessalonicenses. Obrigado. Obrigado, amiga, por ter enviado sua pergunta. Em nome da sua mãe e um abraço carinhoso aí também para Ivete, dona Ivete, que mandou essa pergunta. Bom, você sabe que há de fato essa história, né? A construção do terceiro templo. Por que terceiro templo? Vou explicar. O tabernáculo foi construído por Moisés assim que o povo cruzou o Mar Vermelho e chegou à Península do Sinai. Depois esse tabernáculo viajou com o povo de Israel por 40 anos no deserto e quando eles chegaram lá na Terra Prometida, para ser exato, lá em Siló ou Shiló, lá então o santuário foi montado definitivamente e Shiló ou Siló tornou-se a capital do povo de Deus. Então lá estava o tabernáculo, a tenda móvel e dentro dessa tenda os móveis que Moisés havia construído, inclusive a Arca da Aliança com as duas tábuas contendo os dez mandamentos. Posteriormente Davi vai querer construir uma casa para Deus, Deus não permite, Salomão reconstrói. Então você tem agora lá no Monte Sião em Jerusalém o templo. Esse templo foi construído, foi inaugurado, lá em 1ª reis capítulo 6 você tem essa cena de inauguração do templo. A Shekinah, a glória de Deus que estava lá em Siló, veio para Jerusalém, pousou sobre o templo como um sinal da aprovação divina do que eles estavam fazendo e a partir daí o templo em Jerusalém tornou-se o centro da adoração, da religião, assim como era a tenda que Moisés havia construído antes da construção do templo. Então o tabernáculo, o templo, sempre foi o centro da adoração do povo de Deus. Por séculos serviu ali a nação de Israel. Até que você tem a história da divisão das tribos, depois veio o cativeiro babilônico e Nabucodonosor é o responsável por invadir Jerusalém e destruir o templo. Então o templo foi destruído na terceira invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 586 a.C. O povo foi levado cativo para a Babilônia e lá eles ficaram 70 anos como escravos, sem um templo para adorar, porque o templo em Jerusalém estava completamente em ruínas. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus levantou Ciro, liderando o Império Medo-Persa, ele vai invadir Babilônia e finalmente ele vai assinar um decreto autorizando os judeus a voltarem para sua terra natal, para Jerusalém. Eles voltaram, reconstruíram esse templo, o segundo templo ainda, que passou a ser chamado o templo de Zorobabel e aí esse templo de Zorobabel vai durar até os dias de Cristo. Então esse templo reconstruído por Zorobabel, que era o governador da Judéia nessa ocasião, vai ser considerado então o segundo templo, o templo de Zorobabel. Então quando se fala hoje num terceiro templo, está se falando a respeito de uma construção de um outro templo lá em Jerusalém. Alguns judeus ortodoxos valem-se de profecias aí para falar a respeito dessa construção ou reconstrução do templo, inclusive baseando-se em alguns capítulos do livro de Ezequiel, como por exemplo o capítulo 40 etc. Agora, o texto que você mencionou aqui, de segundo Tessalonicenses, onde fala a respeito de um templo, onde finalmente aqui o inimigo se assentaria, eu queria ler esse texto e explicar para você um pouquinho mais esse tema. Então veja, uma leitura atentiva da Bíblia e das profecias não deixa margem para uma construção de um terceiro templo. Nós não temos uma profecia dizendo que um terceiro templo seria construído em Jerusalém. Não. E esse texto que você mencionou, aqui em segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 em diante, olha o que diz o apóstolo Paulo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então você tem aqui, de fato, uma profecia falando a respeito de um poder que se levantaria contra Deus. Esse poder ostentar-se-ia como sendo o próprio Deus. Mas isso aqui não quer dizer que você vai ter uma reconstrução de um templo lá em Jerusalém e você vai ter novamente a vinda de um Cristo, uma vez que aqueles que pregam isso não acreditam que Jesus seja o Messias, mas ainda aguardam a vinda de um outro Messias. O que Paulo está falando aqui é de um poder do anticristo, alguém que tentaria usurpar o lugar de Deus, ou seja, assumir as prerrogativas divinas. Então isso nada tem a ver com a construção de um terceiro templo, muito menos com a vinda do Messias, uma vez que nós acreditamos que o Messias veio há dois mil anos atrás, mas como diz a palavra, veio para os que era seu e os seus não o receberam, tá bem? Muito obrigado, amiga, por sua pergunta em nome da sua mãe aí, né? Vamos então para uma terceira pergunta que chega agora, é de Dion Dijan, eu acho que é isso, né? Dion Dijan. E a pergunta é, boa tarde, pastor Arilton, eu gostaria de tirar uma dúvida muito importante sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Eu gostaria de saber se Jesus defecava, urinava como nós humanos? Esta é uma dúvida que muitos irmãos da igreja têm. De fato, alguns podem ter essa dúvida, né? Aqui está falando a respeito dos metabolismo do corpo humano, de como isso acontecia em Cristo. Bom, eu queria lembrar você que Jesus, ao se encarnar, ele assumiu uma natureza humana, assim como eu e você temos. E se você olhar para alguns textos da Bíblia, eu separei alguns deles aqui, para Mateus 21, 18, por exemplo, você vai ver que Jesus sentia fome. Inclusive também lá em Mateus capítulo 4, né? No deserto da tentação, é dito que depois de jejuar 40 dias Jesus teve fome. Então Jesus sentia fome como nós sentimos. Marcos 4, 38 diz que Jesus estava dormindo, porque ele também sentia sono, ele também se cansava, ele assumia um corpo humano, ele precisava dormir como eu e você precisamos. Lá em João 4, 6 e 7, você tem a história da mulher samaritana, né? Junto ao poço de Jacó. E lá claramente está dito que Jesus estava com sede e se assentou junto à fonte e pediu água. Você vai se lembrar também que na cruz Jesus fez o mesmo pedido, né? Tenho sede. Então Jesus também sentia sede. E em Mateus 26, 37, você vai perceber que Jesus também sentia tristeza, sentia angústia. Ou seja, Cristo veio para assumir a nossa natureza, a natureza humana, com todas as suas fragilidades. Então Cristo tinha um corpo humano como eu e você, sujeito às mesmas coisas que nós estamos sujeitos, como as perguntas que você fez e como os exemplos que eu acabei de colocar. Então Jesus tinha necessidade de se alimentar, de dormir e ele também tinha ali todo o mecanismo de excreção, como nós temos, né? Então a Bíblia é muito clara em apresentar um Deus que se fez homem e veio morar em nosso meio. Agora, essa condição humana de Cristo, é claro que não era a mesma condição de Adão, porque Cristo assumiu a natureza humana com 4 mil anos de pecado. Nesse ponto, Adão, claro, estava em muito mais vantagem do que Cristo para resistir à tentação. Mas louvado seja Deus, porque Jesus resistiu toda a tentação, nunca pecou, morreu morte expiatória, vicária, para dar a todos nós o direito hoje de salvação e vida eterna, tá bem? Muito obrigado, viu, Dion Dijan, pela sua pergunta, tá ok? Vamos então a uma outra pergunta aqui agora, deixa eu ver quem é que está chegando por aqui. A pergunta é de Vaneide. Isso aí, Vaneide. Olá, pastor Ariel. Então, tire uma dúvida. É pecado a gente gostar de uma pessoa que não é da mesma igreja? Interessante a pergunta, né? Obrigado, viu, Vaneide, pela sua pergunta. E talvez a pergunta dela seja a pergunta de muitos jovens hoje, né? É pecado eu gostar de alguém de uma outra igreja? Não, não. A gente tem que gostar de todo mundo, né? Mas eu entendi a pergunta dela, né? A ideia é gostar de ser namorar, de começar a namorar, de buscar um relacionamento sério com uma pessoa de uma outra igreja. Veja, eu queria ler um texto para você, do apóstolo Paulo, que está aqui em 2 Coríntios, na 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e no versículo 14. Olha o que Paulo vai dizer. Segundo a Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 14. Paulo diz assim, Então, Paulo está sendo muito claro, condenando o julgo desigual. O que nós consideramos julgo desigual? É uma pessoa que é cristã, que teme a Deus, se unir a uma outra pessoa que não teme a Deus, não tem os mesmos valores. A Bíblia condena esse tipo de relação. Por quê? Porque você vai estar contraindo o matrimônio com uma pessoa que futuramente pode dar muitos problemas para você, por não pensar como você pensa, por não temer a Deus como você teme, por não ter os hábitos religiosos que você tem. Então, a Bíblia condena isso claramente. Mas, pastor, entenda a pergunta. Aqui é também um cristão, só que é de uma outra igreja. Então, bom, se a pessoa é cristã, mesmo não sendo da tua igreja, o que tem que ser avaliado é o seguinte. Os valores que eu aprendi na minha igreja e os valores que ele aprendeu na dele são valores que se relacionam. Nós aprendemos os valores que a Bíblia ensina ou há uma divergência doutrinária entre as duas igrejas que pode gerar um atrito no matrimônio. Então, isso tem que ser analisado. Entendeu? Você vai educar os filhos um dia. Como eles serão educados? Nas práticas da vida cristã. Então, a gente tem que pesar tudo isso e saber como que essa pessoa enxerga o que ela aprendeu na igreja dela, o que eu aprendo na minha, para saber se isso no futuro pode ou não ser um empecilho. Tá bem? Mas é lógico que a gente, quando está buscando um relacionamento, devemos morar, orar e orar ao Senhor para que Ele nos conduza, para que Ele nos dê sabedoria. E eu espero que isso aconteça com você. Tá bem, Vanete? Que Deus te dê sabedoria para tomar as escolhas, as decisões certas. Pessoal, muito obrigado pelas suas perguntas que vocês enviaram. Você pode mandar a sua pergunta pelo meu direct no Instagram, prarilton. Através do direct do Instagram, você manda a sua pergunta e eu vou a cada semana tentar responder algumas delas aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você receber todas as novidades do canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.